Rode 13, é o brabo da putaria Sai de ditubá, ele quer o que botar na chota Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Me tá com a peruca, se filha da puta Machuca, 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 machuca Me tá com a peruca, se filha da puta Machuca, 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 machuca Me tá com a peruca, se filha da puta Machuca, 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 machuca Me tá com a peruca, se filha da puta Eu lembro o DJ, ele me deixou parada Vou ter que dar de novo só, que eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para, vem me comer de força Porque eu sou safada Tudo está fazendo